Legal demais pra você do Comprealto, agora é hora da Fafamil, fácil pra você fazer um bom negócio pra você e pra sua família. Fafamil na Avenida São João 770, todo mundo conhece Votorantim, tem ofertas sensacionais mais uma vez, que você confere agora no Comprealto, vem! Então vem pra Fafamil porque tem uma range sensacional, esse carro é completo, praticamente uma raridade, super nova, ano 99 e o preço especial aqui no Comprealto, 21.900 reais. Pra você que procura qualidade, conforto e um carro sensacional, olha o Ford Fusion que tá na sua tela, 2007, o carro é o único dono, detalhe, completasso esse carro, pneus novos, o carro é muito novinho por dentro e por fora. Olha, tem preço especial da Fafamil pra você do Comprealto, 33.900 reais. Olha que carro lindo na cor branca que tá na moda, esse Cobalt 2012, carro completão, o maior porta-malas da categoria, um carro muito espaçoso, confortável, uma dirigibilidade muito legal. Cobalt completão na Fafamil, só 31 mil reais. Vai ligando pra Fafamil, fazendo um bom negócio nesse Voyage 1.6 que já tá na sua tela, hein? O carro é 2011, tem direção hidráulica, tem vidros elétricos, tem travas elétricas, é um carro espaçoso, comporta-malas, também é um carro econômico e o preço econômico também. Só 29 mil reais pra você aqui na Fafamil. E pra fechar legal, fechar bacana, olha que gracinha esse Fox, quatro portas, um carro que é muito bacana pro dia a dia e esse tá muito bonito, o ano dele é 2007. Tem direção hidráulica, facilita pra você dirigir no dia a dia. Preço especial na Fafamil, 20.900 reais. Olha, as ofertas não param por aí, tem muito mais aqui no pátio da Fafamil. Avenida São João, 770 em Votorantim, pra você de Votorantim, de Sorocaba e toda a região. Telefone tá na sua telinha pra você ligar, 3343-3353. Se não atender, liga outra vez. Vem pra Fafamil, Votorantim, você também. O bom negócio está aqui. Vem pra Fafamil, Votorantim, você também.